Aqui no Quintal Aqui no Quintal Vi ao doutor Diogo me direm atenção Estoumos olhos da cara, gastei a minha pensão Larguei barques e remes, ficou tudo na mema Mas lá por causa disse, também não há problema Fui para entrar na onda, mas já estava vendida Espalhei-me ao comprido, com a cara toda enfrida Aleguei a boleia e lá fui eu para o Rio Quando cheguei ao Quintal, parecia o Ribeirinho Da cá vinte euros, da cá, da cá Ele manda a saia, olha o rajá Se for à pressa, não fica enjouca Está cheio de flores, a minha sorte é pouca Da cá vinte euros, da cá, da cá Ele manda a saia, olha o rajá Se for à pressa, não fica enjouca Está cheio de flores, a minha sorte é pouca Lá por causa disse, também não há problema Voltar atrás